que ganhou hoje uma nova loja de atacado que tá demais, bom pra consumidores, também pra geração de empregos. Gente, 500 oportunidades de trabalho foram criadas pra abertura dessa loja que tá linda, novinha, tudo novo. Quem esteve lá e vai acompanhar com a gente é a nossa querida Poliana Sorrentino. Poliana! Manhã de feriado e uma grande rede de supermercados inaugurando uma nova loja aqui na capital paraibana, no principal corredor da cidade, Avenida Eptas Pessoa. Quem tá aqui ao meu lado pra falar sobre esse assunto é a Luciane Cavalcante, gerente aqui dessa grande loja e pelo visto já tá bombando desde as primeiras horas, né Luciane? Nossa, a expectativa tava antes mesmo de inaugurar, tá Poliana? Bom dia, gente, bom dia a todos. Já estava mesmo antes de inaugurar, né? Porque a localização dessa loja é muito privilegiada, né? Então, de fato, tá bombando, né? As pessoas, de fato, estavam aguardando essa inauguração, né? E hoje é um feriado, né? Então, por ser um feriado, as pessoas estão vindo desde muito cedo, a loja já tá com bastante público, né? E a gente tá com um sortimento incrível aí, muitas promoções e a população está, de fato, aproveitando. Agora, tem muita gente já aproveitando as ofertas, fazendo as compras, mas também uma excelente oportunidade de emprego. Só aqui nesse supermercado, pelo menos 500 empregos diretos e indiretos, ajudando, então, muitas famílias. Com certeza, exatamente isso. 500 empregos diretos e indiretos que a gente tá proporcionando aqui pra população. E, estrategicamente, a Avenida Eptas Pessoa, principal corredor da nossa capital paraibana. Então, é um local muito central, de fácil acesso e com toda a estrutura pra receber todo mundo. Com certeza, a gente tá no coração de João Pessoa, né? Somos a segunda loja aqui em João Pessoa, a terceira da região metropolitana e cinco já na Paraíba. Então, é orgulho muito grande, né? Por então, conversar com as pessoas que estão em casa, quem ainda não teve a oportunidade de vir conhecer, hoje apenas é o dia de estreia, né? O dia de chegada, vamos dizer assim. Qual o horário de funcionamento? Vai funcionar também todos os dias da semana? Explica pra gente, Luciene. Sim, vai funcionar todos os dias da semana, né? Hoje, por ser um dia especial, a gente vai sim, de 7 às 22. Segunda a sábado é esse horário também, de 7 às 22. E aos domingos, de 7 às 18. Luciene, muito obrigada. Bom trabalho pra você, pra toda a sua equipe. Boa sorte também, porque se a gente tirar pelo primeiro dia, olha só, é um sucesso, viu? Porque a movimentação tá grande, lá fora tem mais gente pra entrar ainda, então é só trabalhar e aproveitar esse sucesso todo. Nossa, tá bombando. Nós estamos muito felizes. Muito bacana mesmo. Obrigada. Obrigada, obrigada mais uma vez. Bom trabalho pra você, pra todo mundo que tá fazendo parte, então, aqui, desse grande supermercado localizado. Vou repetir pra você, tá? Avenida Ep das Pessoa, corredor principal da nossa capital paraibana, que faz essa ligação, né? Entre o centro e a orla da nossa cidade. Tá muito movimentado hoje, como a Luciene explicou pra gente, vai estar funcionando até às 22 horas. Não perde tempo, vem pra cá, vem conhecer de perto. Afinal de contas, é um grande empreendimento que, além de movimentar a nossa economia, também está empregando muita gente. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. A João Pessoa merecia uma loja dessa, num ponto central, pra que toda a população do entorno possa passar por ali, aproveitar as ofertas. É muito bom a gente trazer essa evolução, sinal de que o comércio tá pulsante, que a economia tá gerando. É uma ótima notícia, por isso que a gente fez questão de trazer pra você essa inauguração. Sabe por quê? Porque muita gente que mora ali no entorno, muita gente passa por ali, voltando pra casa, e aí a gente merece mesmo aproveitar um lugar onde a gente possa adquirir produtos pra nossa família, por um preço mais justo. E quando é assim, é tacarejo, com certeza que tem ofertas imperdíveis e João Pessoa merecia um lugar como esse. Muito bom. A gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente já...